Amigos e amigas, está começando mais um plantão da Nova TV. Os dois militares que foram encontrados mortos dentro de um carro incendiado em São Pedro da Aldeia, na região dos Lagos do Rio, eram da cidade do Rio de Janeiro e tinham ido a Cabo Frio para assistir ao jogo do Brasil pela Copa do Mundo, de acordo com informações da Polícia Militar. Ainda segundo a PM, uma das vítimas era da Marinha e a outra do Exército. Eles foram identificados como Sidney Lins dos Santos Jr. e Júlio César Michalowski E.K. A polícia informou que após assistir aos jogos, os militares teriam ficado muito embriagados e foram a uma casa de prostituição no bairro Vinhateiro, em São Pedro da Aldeia, na madrugada de sexta para sábado. No sábado pela manhã, dois corpos foram encontrados carbonizados dentro do carro incendiado. A polícia disse que só teve conhecimento de que as vítimas eram militares no domingo. Na manhã de segunda, os corpos estavam no IML de Cabo Frio e aguardavam liberação por familiares. O caso foi registrado na delegacia de São Pedro da Aldeia, onde é investigado. A polícia civil informou que os agentes buscam imagens de câmeras de segurança e ouvem testemunhas. Termina aqui mais um plantão da Nova TV. Entre em contato através do WhatsApp 999-090701 e também do telefone da Nova TV 2522 9058. Para mais informações, acesse o nosso site novatvfriburgo.com.br.